A Europa é lua! Milhares de estudantes saíram às ruas de Tirana pelo terceiro dia consecutivo, em protesto contra as medidas do governo albanês, que vão encarecer ainda mais o ensino universitário do país. Os estudantes exigem a redução das propinas anuais, que podem chegar aos 2.557 euros. Organizado pelo For the University Movement, o protesto estendeu-se a toda a Albânia, transformando-se na maior manifestação reivindicativa dos últimos anos no país. Os estudantes prometem continuar com os protestos, até verem satisfeitas das suas reivindicações.